Eu estou muito feliz em ver esse movimento, meu coração está celebrando a alegria. Porque o povo brasileiro acordou. Mas há dois anos e meio nós fizemos isso. Mesma coisa em Brasil. Há dois anos e meio nós acampamos na esplanada e dizemos, eles vão tentar tirar o nosso capitão. E sabe o que aconteceu comigo? Fui para a cadeia a primeira vez, para a segunda e a terceira. Na terceira prisão eu entro andando na papuda e saio sobre essa cadeira de rodas. Depois de ser brutalmente espancado, torturado, carrego marcas no meu filho. Na terceira prisão, o meu filho Bernardo, de justiça. E ele olhou para o policial federal, sentando no meu colo e falou assim, Você não vai levar meu pai dessa vez? O policial olhou assim e ele bateu no meu colo. Você não entendeu? Você não vai levar meu pai hoje? O delegado foi para trás. Fale assim, o Stáquio eu não vou carregar isso para a minha vida. Pede para o teu filho subir, depois que ele subir que eu vou te prender. Baixei. Bernardo, vem cá. Papai precisa ir. E agora você vai ser o homem da casa. Cuide da mamãe, da sua irmã e do seu irmão. Mas nunca se esqueça. A liberdade é mais importante que a própria vida. O pai vai votar. O pai vai votar. E junto com você nós vamos lutar pela liberdade da nossa nação. Entro na cadeia com uma bandeira como essa. Com a minha aliança de casamento. Hoje está na mão direita. Porque eu engordei um pouco nesse processo também. Quando eu chego, eles sacam a minha bandeira. Eu falo assim, nós vamos queimar essa bandeira. No presídio da Papuda aqui no Brasil. Mas por que queimar a bandeira? Não é por causa da bandeira. Porque a gente vai queimar toda a bandeira, toda a tua roupa. Fica pelado. Fiquei nu. Me deram uma roupa branca do presidio. E vi a bandeira naquele montinho para ser queimado. Eu falo assim, por favor, por favor, não queim a bandeira. Está ficando ali assim. Ah, você me dá a sua aliança. E daí eu soube que na Papuda não pode ter Bíblia. E ali eu tive tirado de mim o tripé. Deus? Porque não podia ter Bíblia na Papuda. Pátria? Porque a minha bandeira seria queimada. E família? Porque a minha aliança foi tirada. A nudez que eu fiquei ali não foi só física. Mas foi uma nudez que era mais profunda. Quando eu chego na cadeia, todos os dias eu apanhava. Todos os dias. Eu carrego marcas no meu corpo até hoje. O tanto que eu apanhei na cadeia. E aí eu sofro um acidente, lá dentro, e saio sobre essa cadeira de robos. Mesmo sobre a cadeira de robos, o Alexandre Braz manda me prender de novo. E aí eu fujo para o México e fico em alto exilio, 71 dias com o Zé Trovão, caminhoneiro, hoje deputado federal eleito em Santa Catarina, meu irmão. E para concluir, eu digo o seguinte, eu estou machucado, eu estou censurado. O que está acontecendo agora, e essa luta nossa, já aconteceu comigo há dois anos e meio. Mas talvez era só um jornalista. Depois é só um deputado federal, Daniel Silveira. Depois é só um presidente de partido, Roberto Jefferson. Agora é com todos vocês. Se nós não retomarmos a nossa nação agora, para mim não vai mudar nada. Eu já estou censurado, eu não tenho ponto em banco, porque o Alexandre de Moraes tirou. Eu já estou impedido de trabalhar. Eu já estou machucado. Eles já tiraram os meus filhos da escola. Para mim não muda nada. Eu não tenho mais para onde cair. Mas eles tentaram me transformar num símbolo de medo. Para que vocês olhassem para mim e tivessem medo. Não vou mais postar, não vou mais falar, não vou mais para o Brasil. Mas eu não sou um símbolo de medo. Eu sou um símbolo de resistência. E essa resistência, ela vem a partir dos valores morais. Que o Brasil tem. E que talvez nenhum outro país do mundo tenha mais aquilo que está dentro de nós. Os princípios e valores que aprendemos com os nossos pais. E com esses princípios e valores, nós vamos reconstruir os muros da nossa nação. Retomar o Brasil. Vamos retomar o Brasil. Até o meio da semana, nós já vamos ter uma prévia disso. E quando a gente retomar o Brasil, os nossos vizinhos da América Latina vão falar assim, Uau, eu quero fazer igual. E nós vamos ajudar. E nós vamos ajudar.